Você já se perguntou que, em 100 anos, em 2124, todos estaremos enterrados com nossos parentes e amigos? Estranhos viverão em nossas casas, pelas quais lutamos tanto para construir, e eles possuirão tudo o que temos hoje. Todas as nossas propriedades serão desconhecidas para aqueles que ainda não nasceram, incluindo aquele carro em que você gastou uma fortuna, que provavelmente estará sucateado. Nossos descendentes dificilmente saberão quem fomos, nem se lembrarão de nós. Quantos de nós conhecem o pai do nosso avô? Após nossa morte, seremos lembrados por alguns anos, depois seremos apenas um retrato na estante de alguém, e alguns anos depois, nossa história, nossas fotos, nossos feitos cairão no esquecimento. Não seremos nem mesmo memórias. Talvez, se um dia parássemos para analisar essas questões, entenderíamos quão ignorante e fraco era o sonho de obter tudo, sem tempo, para as coisas que realmente valem a pena nesta vida. Eu mudaria tudo isso para viver e aproveitar aquelas caminhadas que nunca fiz, aqueles abraços não dados, aqueles beijos em nossos filhos e nossos amores, aquelas brincadeiras para as quais nunca tivemos tempo. Esses definitivamente seriam os melhores momentos para lembrar. Basicamente preencheriam nossas vidas de alegria, e é isso que desperdiçamos com ganância, ganância e intolerância, dia após dia. Ainda há tempo para nós. Pense nisso.